A bola fica para Vaguinho. Sabe quem apitou esse jogo? Emílio Marques e Mesquita. Sabia tudo, mas não era bom no relógio, viu? O Botafogo e Ribeirão Preto diminuiria no final da partida. Miro, Miro Barbudo, Miro Pancada. Arrisca, chute de longe, o Jairão solta e Paulo César capeta completa. 20 de setembro de 79, Corinthians 2, Botafogo e Ribeirão Preto 1. Gol do Paulo César que jogou no São Paulo e no Timão também. Miro, Miro Barbudo. Miro Barbudo. Miro Barbudo. Miro Barbudo. Miro Barbudo.